A busca por mais qualidade de vida foi o que levou Cris e a família a começar a construir uma casa no sítio. A propriedade fica em Mandaguari, município da região noroeste do Paraná. Cris só não imaginava que a tão desejada paz e tranquilidade viria antes mesmo de terminar a construção, com a produção de tomates orgânicos. Começamos a construir a casa, no meio do percurso conhecemos uma outra pessoa que falou assim pra nós, olha, uma casa te dá uma estufa, mas uma estufa não te dá uma casa. Já que vocês vão morar aqui porque vocês não produzem algo. A gente falou, ah, mas a gente não tem na família ninguém que mexe com roça, com horta pra gente ter ideia. Não, vamos procurar saber então. Quem sabe, né? Conhecemos o Walter da Emater, fomos até a Emater, conhecemos. Aí falamos, ah, mas a gente vai morar lá, a gente quer alguma coisa bacana. E o Walter falou pra nós, olha, produz tomate. Nós, não, veneno, a gente vai morar lá, a gente quer qualidade de vida. Ele falou, não, tomate orgânico. Eu tô falando pra vocês de tomate orgânico. E aí eu comecei a cuidar. Vim e comecei a cuidar, comecei a ver o manuseio. Primeiro foi feito a limpeza, tudo, que já tinha tomate plantado e tal. E a gente fez a retirada desse tomate. Aí eu chamei minha sogra pra vir comigo. Falei, ah, você não me dá uma mão lá? Vamos lá me ajudar? E ela começou a vir comigo. E a gente começou a tomar gosto. Meu marido perguntou, você gostou? Deu certo? Eu falei, é o que eu preciso. A decisão da Cris foi a mesma de outras milhares de famílias no Brasil. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos últimos sete anos, a produção de alimentos orgânicos cresceu 300% no país. Esses cultivos são feitos em pequenas propriedades rurais como essa e impulsionam a agricultura familiar. Mas para garantir a procedência e atestar a qualidade dos cultivos, além de acompanhamento técnico, é necessário ter a certificação de produto orgânico. A produção orgânica no Brasil tem uma legislação federal e já vem de um tempo. E hoje você pode ter certificação participativa, onde você participa de um grupo e esse grupo tem reuniões em cada local. E esse grupo se autofiscaliza. Eles começaram com o grupo de Maria Alva, depois com o nascimento do outro filho, estava muito corrido ele participar nas reuniões, ele partiu para certificação sobre auditoria. Os tomates mudaram os rumos dos planos e a vida da Cris. Hoje o projeto da casa no sítio está parado, mas a qualidade de vida que ela tanto queria nesse pedaço de terra, ela já encontrou. Isso aqui hoje para nós não é um trabalho, e sim, a gente encontrou a qualidade. A casa está indo devagarzinho ainda, o ano que vem é para a gente estar aqui, se Deus quiser, né? Vamos lá, né? Produção boa, a gente vai estar aqui o ano que vem, se Deus quiser. Mas a gente já está tranquilo com o nosso andar. A gente já está aqui.